A França se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia ao derrotar por 1 a 0 o Peru nesta quinta-feira em Ecaterimburgo. O resultado também eliminou a seleção sul-americana da competição. Quilhom Bappé fez aos 34 minutos de jogo o gol da vitória dos franceses. Foi seu quinto em 17 jogos pela França. Desta vez ele aproveitou para empurrar a bola para as redes sem goleiro, após chute de Olivier Giroud desviado pelo zagueiro peruano Alberto Rodrigues. O craque do Paris Saint-Germain, jogador mais jovem a disputar uma Copa do Mundo pela França, se tornou também o mais novo a marcar um gol em Mundial por seu país, aos 19 anos e seis meses. A segunda vaga da chave no mata-mata da Copa será disputada à distância por Dinamarca, com quatro pontos, que encara a França, e Austrália, com um ponto, que enfrenta o Peru no dia 26.